A atividade de alfabetização nós vamos fazer um exercício referente à família silábica do C. Vocês se lembram que a tia apresentou essa letrinha para vocês? Essa é a consoante C. O som do C. C, 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 C. Essa é a família silábica do C. A atividade nos pede para pintar a sílaba inicial de cada desenho. Mas nós não temos aqui escrito o nome do desenho. Vocês vão falar oralmente. Procurem falar, pronunciar em voz alta. Para vocês também memorizarem o que vocês estão falando. E em seguida observar a sílaba que começa a palavra. Tudo bem? Vamos começar? Nós temos aqui o desenho de um co-queiro. Co-queiro. A palavra co-queiro começa com a sílaba ca? Não. Co-queiro. Começa com a sílaba cu? Não. Co-queiro. Começa com a sílaba co? Sim. Co-queiro. Então, eu vou pintar a sílaba co. De co-queiro. Ok? Continuando. Nós temos aqui o desenho de um cavalo. Ca-valo. A palavra cavalo começa com a sílaba co? Não. Ca-valo. Começa com a sílaba cu? Não. Ca-valo. Começa com a sílaba ca? Sim. Ca-valo. Então, nós vamos pintar aqui a sílaba ca? De ca-valo. Continuando. Vamos para a palavra cueca. Cueca. Começa com a sílaba cu? Sim. Cu-e-ca. Então, você já vai pintar aqui a sílaba cu? De cueca. Que? C-cu-cu. Aqui nós temos o desenho de um cachorro. Cachorros, né? Que são vários cachorros. A palavra cachorro começa com a sílaba co? Não. Ca-cho-ro. Começa com a sílaba ca? Ca-cho-ro. Sim. Nós vamos pintar aqui a sílaba ca de cachorro. Ok? Terminou de pintar a sílaba? Agora, para a nossa atividade ficar bem bonita, nós vamos colorir os desenhos. Tá? É uma atividade bem legal, que tem os desenhos bem legais também. E em seguida, nós vamos colorir para o nosso desenho dever ficar bem bonito, tá bom? Então, vocês vão usar lápis de cor, porque o espaço é pequeno, né? Para não borrar tanto, vocês vão usar lápis de cor. Para pintar o desenho, os desenhos, né? Olha só. Essa atividade, tá? Ela é em meia folha. A gente não vai colar ela no caderno, ok? Vocês vão colorir aí. A gente vai pintar agora o cavalo. O cavalo bonito? Cavalo, começa com a sílaba ca. Tá vendo? Quando a gente pronuncia a palavra alta. Rapidinho a gente consegue identificar. Vamos lá. Tia, eu posso pintar de outra cor? Pode. Vocês vão pintar da cor que vocês quiserem, tá? Tia, eu vou procurar colorir o mais parecido possível com a realidade. Mas, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem. Tá bom? Precisa ser igual, 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 da tia. Vamos continuar? Vamos lá? Tia vai pintar agora aqui a cueca. Cueca. Começa com a sílaba cu. Lembrando que vocês só vão pintar a sílaba que... A palavra que o desenho tem aqui começa, tá bom? As outras a gente não vai colorir. Os desenhos, sim, a gente pode colorir quando terminar. Tá bom? Se vocês quiserem também, tá? Pintar a letrinha C aqui. Passar o dedinho. Fica bem... A vontade. Pra fazer isso. Então, vamos lá, galerinha. Tia tá colorindo agora os desenhos. Lembrando, mais uma vez, que essa atividade, ela é em folha. Nós não vamos colar no caderno, tá bom? Olha só, galerinha. A atividade tá pronta, tá? Tia coloriu. Coloriu também com a sua anticeia, tá? E os outros desenhos. Então, vocês façam de vocês e como vocês preferirem, tá bom? Beijo. Tchau.